Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre trazendo pra você temas importantes que nos ajudam a tocar o nosso dia a dia e com certeza ter uma vida melhor. E eu afirmo isso com muita tranquilidade, porque na verdade é você que tem dito isso pra gente. Você que tem dito que o Cabeça pra Cima, ele abençoa a sua vida, que ele faz o seu dia a dia melhor. Então, a gente fica aqui muito feliz por estar conseguindo cumprir com o nosso objetivo. Que a boa mão do Senhor continue sobre você, sobre a tua família, te trazendo graça e misericórdia todos os dias. Que esse amor do Senhor, ele possa tocar a tua vida e transformá-la numa vida melhor a cada momento. Obrigada também pela companhia e pelo acompanhamento contínuo de você, querido Semeador de Boas Novas, que tem entendido aquilo que a gente faz aqui na Boas Novas, tem entendido que nós existimos pra abençoar vidas, pra divulgar e pra transmitir o amor de Jesus. E a gente sabe que é por isso, porque você entendeu essa diferença, que você ora por nós e que você contribui pra que nós possamos estar 24 horas por dia no ar. Que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E que ele, que é quem pode fazer isso, te retribua com chuvas de bênçãos e que ele possa atender os desejos do teu coração. Obrigadíssima pela sua visão, pela sua companhia aqui na Boas Novas e particularmente no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente vai falar sobre homens. Gente, não dá mais, não cabe mais a gente estranhar que as mulheres vivam em média 7% a mais que os homens. As pesquisas comprovam que o homem, ele só de falar em ir ao médico, só de pensar em ir ao médico, ele já fica doente. Porque ele foi acostumado a acreditar que médico é coisa de mulher, de criança e de idoso. O assunto é tão sério que ele já chama a atenção do sistema público de saúde. E aqui no Cabeça Pra Cima, nós também queremos chamar a sua atenção para essa questão. E despertar você para cuidar melhor da saúde do homem. Esse é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. A baixa frequência do homem ao médico reflete em mais doenças e, consequentemente, maior número de mortalidade em comparação às mulheres. O homem não gosta de ir ao médico. Dados do IBGE apontam que eles vivem 7,6 anos a menos que as mulheres. Elas aprendem desde cedo que é preciso ir regularmente ao médico. Já os homens não têm essa cultura, o que favorece o surgimento de doenças que poderiam ser evitadas, ou pelo menos precocemente diagnosticadas, caso houvesse atitudes preventivas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças isquêmicas do coração, como o infarto do miocárdio, o AVC, pneumonia, cirrose, diabetes e o câncer de próstata, estão entre as principais causas de morte masculinas. A maioria dos que buscam atendimento são influenciados pelas parceiras. Os números mostram que a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens e a cada cinco pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, quatro são homens. Ele deve estar sempre atento quanto à necessidade da prevenção. Esperar o surgimento dos sintomas para só depois consultar um médico reduz muito a chance de cura de doenças graves. E vamos combinar que isso é típico do homem, né? Só procura médico quando já está lá com um problema, quando já está sentindo alguma coisa. Isso quando procura, né? Porque a tendência é querer se curar sem procurar um médico, o que não é legal. Mas, gente, o assunto é sério. Hoje, no Cabeça Pra Cima, a gente quer conversar com você sobre saúde do homem. E trouxemos gente muito especial para falar sobre esse tema. Conosco, a Germana Perissé, ela que é médica geriatra e também gerente do Programa de Saúde do Homem da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, Germana, por voltar aqui na cabeça, né? Você já esteve aqui com a gente. Exatamente. Isso aí. Muito obrigada pelo convite. Isso aí. Quer dizer que já tem um órgão focado em saúde do homem? É, dentro não só da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, que tem a gerência da área técnica de saúde do homem, mas também no Ministério da Saúde, dentro da Atenção Básica, tem a Coordenação Nacional de Saúde do Homem. A coisa está séria. A coisa está séria. Vamos já já entender um pouco mais sobre isso. E completa o nosso time de hoje, queridos, o querido doutor Álvaro Afonso. Ele, você já conhece também, médico endocrinologista e é um especialista em dinâmica humana. Eu gosto disso, doutor Álvaro, especialista em dinâmica humana. Eu agradeço muito o convite, principalmente porque quando eu venho aqui, eu participo e me transformo. E hoje eu preciso me transformar também, porque, por uma questão... Vamos bombardear o senhor. Eu também me incluo nesse manancial aí de homens que não se cuidam como deveriam. Mas vamos explicar o que acontece dentro desse espaço, entre essas duas orelhas, que os homens não acolhem o comportamento muito bom de cuidar da saúde. As mulheres, elas fazem praticamente, quase que naturalmente, esse cuidado da saúde delas e da saúde da família. Mas os homens, vamos ver o porquê, eles têm um comportamento oposto de fugir dos cuidados. Aí vamos explicar e ver quais são as soluções. Mas fala pra mim, o senhor é médico, doutor Álvaro? Médico é a mesma coisa. Mas, tudo bem, é médico, é homem, mas o senhor também fica doente só de pensar de consultar um médico? Não, não. Não, não é assim. Aí é demais, né? Não. Essa estatística o senhor não acompanha não, né? Aí tem uma coisa fantástica, se a gente quiser começar a mudar, é não ficar explicando e justificando. Porque explicando, justificando, você mantém o status de não se modificar. E isso é automático. Então, o primeiro passo é acolher que você não gosta de ir ao médico, tem medo de ir ao médico e, principalmente, acha que ir ao médico, ou ao psicólogo, ou ao nutricionista, ou pedir ajuda é uma fraqueza, entendeu? Mas isso é, nós vamos explicar que é subconsciente, vamos explicar isso. O subconsciente da gente, ele só trabalha com 2 mil bytes. Eu digo que ele é um coco. E o subconsciente, que é o que manda nas decisões, é o subconsciente, não tem mais como pensar diferente. O subconsciente, ele trabalha com 400 bilhões de bytes. Então, é o oceano pacífico e o outro é um coco. Mas aí a gente vai tratar hoje do oceano pacífico, que é como mudar essa realidade, principalmente individualmente. E a doutora Germana vai mostrar as ações do governo. E eu estou louco para conhecer as ações do governo. É isso aí. Então, é interessante a gente perceber que o governo, ele já se preocupa mesmo com esse direcionamento, toma consciência das pesquisas, aí indicando que o homem se cuida pouco, e da necessidade dele se cuidar mais. Já temos resultado com essa atenção diferenciada? É, na verdade, resultado assim, mais prático ainda não. Porque, na verdade, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela é relativamente recente, se a gente pensar. Se eu não estou enganada, ela é de 2009. Então, é uma coisa bastante recente. E aí, o que acontece? Acontece, mas a gente já vê coisas acontecendo. Porque dentro da Política, está incluído também a valorização da paternidade. Então, hoje, é mais comum você entrar numa maternidade e ver que quem está acompanhando a parturiente, a mulher que acabou de ter o filho, é o pai da criança. Legal, é verdade, é verdade. E que isso não era uma coisa que acontecia com tanta naturalidade, como hoje é possível de acontecer, tanto no setor privado, quanto no setor público. Bacana. É, anteriormente a gente nem ouvia falar muito do... Era um sacrilégio imaginar que o pai ia lá assistir o parto do bebê ou alguma coisa assim. Hoje, isso já vem realmente mudando. Já entra, está entrando quase que no natural, né? E aí, esse homem que ele é pai e tudo, ele se preocupa mais com a saúde dele também. Acaba sendo esse momento, né? Hoje, a gente tem pelas questões do programa de saúde do homem, né? Da área técnica. Você aproveitar esse momento que o homem vai acompanhar a parceira que está grávida, porque a gente estimula que ele vá às consultas de pré-natal, acompanhando a sua parceira. E aí, com isso, nesse momento, a gente oferece a ele a possibilidade de ele fazer algum exame. Os testes rápidos para sífilis, para HIV, verificar a pressão, o peso, a glicemia. Então, que são coisas que ele pode aproveitar esse momento para começar a olhar para ele. E eles fazem assim, naturalmente ou têm resistência? Muitos naturalmente e muitos têm resistência. É bastante dividido, talvez a resistência seja até um pouco maior do que a naturalidade. Mas, aos poucos, a gente vem conquistando. Porque quando eles começam a botar o filho no colo, isso aí dá uma mexida. Dá uma mexida, né? Aquela sensação de que eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar desse serzinho aqui. Por que tanta resistência, doutor Álvaro? É, eu já, várias vezes que eu estive aqui, eu falei em neurônios e espelho. Que, várias vezes, há muitos anos eu falo sobre neurônio e espelho. E hoje é top em neurociências e aprendizado. Então, desde que a gente nasce, a gente tem neurônios como essas máquinas de filmar, que a gente filma o tempo todo o ambiente. E aquela filmagem de ambiente vai gerando programa lá no nosso DNA e vai se acumulando lá no tal subconsciente cerebral. Então, desde pequenininho, a gente vai filmando e vai também vendo, ouvindo, sentindo e absorvendo determinadas crenças. Não só com a palavra, como o próprio não verbal. Então, essa geração é uma geração que filmou as suas famílias, onde, para o homem buscar um médico ou se queixar uma enfermeira, ou se queixar uma psicóloga, uma nutricionista, ou seja, o homem pedir ajuda era como se fosse um sinal de fraqueza. Então, isso é subliminar. Aí fica no subconsciente cerebral. À medida que a pessoa vai crescendo, aqueles programas que foram filmados, aquele sistema de crença, aquelas ideias repetidas, elas geram uma bioquímica e geram comportamentos. Então, a estratégia que a doutora Germana colocou é perfeita. Assim como quando uma pessoa me procura no consultório e é sexo masculino, normalmente ele volta, porque a primeira coisa que ele percebe é que ele é acolhido. Ele é acolhido e ele é protegido, porque a linguagem que eu vou usar lá com ele não é a linguagem consciente, é uma linguagem do subconsciente, exatamente como ela falou. Se você começa lá no parto, você se desensibiliza, você se sente acolhido, você aí já se entrega e cria uma possibilidade de uma mudança. É lógico que vai ter que ser depois reforçada. Mas esse entendimento daqui para frente, a linguagem do subconsciente, ela é diferente do consciente. muito não se conseguia em relação a mudanças de comportamento, porque a gente queria mudar o subconsciente com uma linguagem de consciente e não dá. Agora, com a neurociência evoluindo, aí já está se decodificando como é que a gente interage com o subconsciente para gerar mudanças, que é o que a doutora já está ensinando aqui. É uma técnica importantíssima e com acompanhamento e reforço. Vai melhorar mais ainda, né? Ele não precisa ficar individualmente uma andorinha que não faz verão mesmo. É interessante porque, assim, o homem, ele fica mais tranquilo em ser atendido por um médico, por um médico homem em vez de uma médica? Ou não faz diferença? Eu não sinto, na prática diária, isso não faz muita diferença, não. Não tem essa coisa muito, não. O que a gente percebe ainda na questão do homem é ele achar que ele tem uma fortaleza, né? E que ele está acima de algumas coisas. E aí é que a gente vem trabalhando em cima disso com uma outra sensibilidade. Quando a gente começa a trabalhar a valorização da paternidade, que agora do mês de agosto é o mês da valorização da paternidade, e começa a trabalhar essa valorização da paternidade em ações que o homem esteja na maternidade, que lá ele aprenda a dar o banho, que lá ele aprenda a trocar a fralda, que ele, com um dia, o bebê, ele já está com o bebê no colo, e se ele perde o medo de pegar a criança porque vai desmilinguir na minha mão. É verdade, né? Como que faz com aquela coisinha aqui? Então, assim, eu tenho medo de deixar cair no chão, essas coisas. Quando as pessoas vão perdendo esse medo, vai ficando mais igual. E, na verdade, nós mulheres, como fomos para a rua e fomos procurar nosso lugar fora de casa, nós não deixamos o nosso lugar dentro de casa e não dividimos com ninguém. Aham, verdade, é verdade. E hoje, quando você coloca essa valorização da paternidade, você começa a dividir o seu lugar dentro de casa com alguém. Com certeza. É interessante porque a gente começa a pensar na saúde do homem, os sistemas públicos também, usando uma estratégia aí da questão da paternidade, num tempo em que as mulheres, por estarem buscando outros espaços também, elas começam a querer ter menos filho, né? Já é um filho só, é mais tarde, etc. E, então, também por isso a gente precisa chamar a atenção desse homem, para que ele se cuide, independente de ser pai, né? E para que, na verdade, ele entenda que a sua força, ela não está numa coisa como essa, né? De não vai no médico, porque isso é coisa de mulher, de criança, de idoso. Não tem nada disso, né? Precisa efetivamente cuidar. Eu vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria entender um pouquinho quais são... A gente está falando aí, né? As mulheres vivem mais, portanto, os homens têm um ciclo de vida menor do que o das mulheres. O que é que mais afeta esses homens? Quais são as principais doenças que eles efetivamente precisariam estar cuidando, estar olhando? E que tempo é esse que seria melhor dele procurar um médico em vez de esperar a doença aparecer, né? Só um segundo antes do intervalo, para complementar o gancho que você deu desses novos homens, né? É importante duas coisas. Para a gente ter o resultado mais adiante, são necessários informações e ferramentas, como a doutora já especificou aqui das ações que o governo já tem uma visão de futuro. Então, as informações, que nesse programa é mestre nisso, e ferramentas. As duas coisas que vocês fazem aqui. Diariamente vocês dão informações e ferramentas. Perfeito, perfeito. Vamos para o intervalo. A gente volta e fala mais um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Hoje aqui a gente quer chamar a sua atenção para a questão da saúde do homem. Esse homem que ainda tem um perfil de não procurar o médico, não cuidar da sua saúde. Por isso mesmo, ele tem um ciclo de vida menor do que o das mulheres, né? Que a gente fala que mulher procura mais médico, esse negócio todo, mas também eu já aprendi, e aqui no Cabeça Pra Cima, que mulher procura mais médico, mas procura pelas questões ginecológicas, procura pela questão da maternidade. Mas, por exemplo, mulher morre mais de problema cardíaco do que homem, porque ela não está preocupada em cuidar desses aspectos. Então, ela procura mais aspectos muito específicos, mas já é uma vantagem, né? Já é uma vantagem. Qual é o perfil desse homem que não procura o médico? Pois é. Na verdade, o que acontece? Tanto a morbidade, né? Que é o adoecimento, quanto a mortalidade do sexo masculino, também está envolvido com as doenças cardiovasculares. Então, a gente costuma dizer que esse homem, ele vai encontrar com o setor saúde na emergência, na hora que ele infartou, na hora que ele teve um derrame, né? Que teve um AVC. E aí é que ele vai encontrar com o setor saúde, né? Porque ele estava lá com aquela dorzinha de cabeça, a diaz a fi, ou uma dor no peito, ele não valorizou e aí foi procurar o setor saúde um pouco tarde. Sempre não é nada, não é nada, não é nada, né? Exatamente. Então, é isso que a gente quer que ele passe a trabalhar. Então, o que ele tem que trabalhar? Doenças cardiovasculares implica, essencialmente, hábitos e estilo de vida saudáveis. Então, aquilo que a gente fala para quase todas as doenças, né? Não fumar, fazer atividade física, ter alimentação saudável, lembrar das suas horas de lazer, né? Que isso tudo está incluído dentro, né? Ter cuidado com a bebida alcoólica, que tudo está dentro desse hábito e estilo de vida saudável, né? Pois é. Então, cuidar de alimentação, procurar um médico e tal. Parece coisa de mulher, né, doutor Álvaro? É, mas aí que a gente tem que entrar no como. Como modifica isso, né? Isso. Sempre que eu vou em congresso médico, eu escutava aquela história de mudar estilo de vida é muito difícil. Ou é muito difícil mudar hábito alimentar. E eu sempre dizia o seguinte, é muito fácil dizer que é difícil. Porque quando você diz que é difícil, você já mantém o status quo. Então, você já mantém a zona de conforto. E aí você ouve lá com seus neurônios de espelho, vê, sente, tudo, o tempo todo, é difícil mudar estilo de vida, é difícil mudar a cultura, é difícil parar de fumar, é difícil emagrecer, é difícil deixar de ser sedentário. Você só escuta isso. E o teu subconsciente, ele vai gerando programas muito fortes e repete isso. Aí o que agora se estuda e tem praticamente uma ciência própria para mudar estilo de vida? Que você tem que usar a linguagem do subconsciente. Exemplo, na minha família, eu sempre dou o mapa da minha família, que é didático. Para a gente, desde criança, você estar resolvendo um problema significava o seguinte, tu tinha que ficar inquieto, tinha que ficar agitado, franzir a sobrancelha, tensionar o corpo e ficar igual uma barata tonta desorganizada. Então, isso aqui era o programa da minha família de dizer assim, estou participando da solução do problema. A partir do momento que eu descobri esse software, e esse software é só uma nuvem de fótons, você pode mudar a crença a hora que você quiser. Basta que você queira mudar a crença, porque a crença é uma nuvem de fótons. Aí eu já reprogramei isso, mas ele vem 64 anos fazendo um automático, que era sempre que eu tinha um problema, eu ficava agitado com a sobrancelha e a testa tensionada, desorganizado, irritado, porque aquele era um programa que eu filmei, muitas vezes inconscientemente assimilei. Então, aí a necessidade que as pessoas entendam assim, é fácil dizer que é difícil, porque aí você mantém a zona de conforto. A Bíblia nos ensina que a mudança, ela pode vir de duas formas, ela vem pela dor ou pelo amor. Sim. Né? É, exatamente. Pela dor ou pelo amor. Então, é pela dor. Na emergência. Né? Na emergência, já tá lá, já tá com infarto, já tá com problema, não tem jeito. Agora, querendo ou não, vai parar de fumar. Agora vai caminhar, porque se não caminhar vai morrer. Aí com medo de morrer, aí começa a fazer, né? Pelo amor é a consciência, né? Muda a programação. O importante é que isso é um processo, e já é um processo científico. Agora, euzinho, não tem como divulgar isso, a não ser graças a você. Estamos divulgando aqui. Eu estou falando isso agora. É isso aí. É uma ciência. E é uma ciência, aproveitando a oportunidade de estar do lado da Germana, que deve ser valorizada, porque você aplicando as técnicas, as ferramentas já científicas para mudanças de comportamento, o resultado vai ser muito melhor. Como que a gente pode ajudar, de um modo geral, e certamente que a família tem um papel importante nisso, nessa mudança de mentalidade desse homem, né? Uma vez que a gente está falando nisso, é uma mudança de mentalidade. Na verdade, o homem, ele começa a acreditar que, e ao médico, ele vai mostrar, dá sinal de fraqueza, que isso é coisa de mulher, que tal. Então, como é que a gente pode mudar isso? Como, por exemplo, as mães, na própria criação, né? Como que a família, como que esse entorno do homem pode ajudar para essa mudança de mentalidade? Você sabe que, quando a gente estava olhando e vendo essa questão do programa de saúde do homem, eu fiquei preocupada com essa questão do homem... Alguém me disse que o homem passava a ser obrigado a acompanhar a mulher no pré-natal. E aí, ele era obrigado porque chegava lá e ia fazer os exames. Eu fiquei preocupada com isso de, por conta da história, né? Ele não querer mais acompanhar a mulher no pré-natal e aí a gente piorar a situação em vez de melhorar. Não, na verdade, não existe obrigação de fazer. Legal. O que existe é um convite a participar, é diferente. Bacana. Por exemplo, a legislação atual, ela ampliou a licença paternidade. Com o quê? Dentro da licença paternidade, que essa legislação vem em cima da primeira infância, entendeu? Do apoio da família à primeira infância, ela vem, por exemplo, uma opção do homem poder ir acompanhar consultas no pediatra do seu filho. E isso ser dispensado legalmente do trabalho. Legal. Entendeu? Então, é um convite, mas nenhum homem pode dizer assim, a lei diz isso e eu não quero fazer o que a lei está fazendo. Tudo bem, é um direito dele. Ele não é obrigado a cumprir aquele artigo daquela lei. Entendeu? É um direito. É um direito. Mas não se torna uma imposição legal, né? Exatamente, exatamente. O que é muito mais interessante, né? E o convite a participar do pré-natal e o convite a fazer seus exames, é um convite. Perfeito. Não é uma obrigatoriedade. Então, é uma oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar também com relação à saúde do homem, no que diz respeito também ao adoecimento e à morte, é a violência. Sim, porque o homem jovem, ele acaba morrendo debaixo de um caminhão por conta da motocicleta, ele de um acidente de carro ou na violência urbana. Certo? Vítima de algum problema da violência urbana. Então, isso também é uma coisa, principalmente no que diz respeito ao tráfico, né? O trânsito, o carro, o velhículo, o automotor, ele, isso depende muito também de como a pessoa vai se comportar na direção. Claro, claro. E é isso que a gente tem que trabalhar também. O homem tem uma relação especial com o carro, com o moto, com essa coisa toda, né? Pois é, e ele tem que trabalhar, exatamente, trabalhando. Trabalhar isso dentro dele, né? Porque acaba indo, são as ultrapassagens nas estradas, mal feitas, acaba o carro debaixo do caminhão. Não tenho aquela pergunta que você fez, como a mulher que, a mentora mesmo, é a mulher, pode contribuir para que haja a mudança dos modelos de ver as coisas, do modelo de comportamento. Ela pode, à medida que essas técnicas ou essas informações e as técnicas, a informação e a ferramenta, forem divulgadas, ela usar isso no ambiente familiar. Verdade. Porque o ambiente familiar, o sistema de crenças e valores, ele afeta 80% do DNA. O DNA muda de acordo com as crenças e valores. E praticamente 90% do DNA, ele muda toda hora, à medida que você muda os seus paradigmas, a maneira de pensar. Então, você não pode mudar o outro. Porque a mudança é uma coisa que tem que ser de dentro para fora. Mas você pode criar um ambiente em que o subconsciente do outro, ele se sinta motivado a dar um salto. A gente chama salto quântico, né? Um salto de informação. Então, a ambiência, esse ambiente de informação e ferramenta é que pode fazer isso. Por exemplo, hoje, muitos brasileiros estão mudando a sua alimentação por causa da enxurrada de informações da internet e programas educativos, como o seu programa. Eu posso entrar lá, aprendo tudo lá aqui no seu programa. Então, isso gera mudanças, à medida que tem informações e tem ferramenta, e tem repetição. E é processo. Verdade. Agora, quem é a mentora é a mulher. A mulher que é a mentora da mudança. Até nessa questão mesmo de, com os filhos, adolescentes, criar hábitos de levar o médico para uma revisão geral. Assim como a menina vai, como se leva a menina, por conta, normalmente, da primeira menstruação, dessa questão toda, também desenvolver nesse menino, nesse adolescente, essa atenção com a saúde. E o caso que ela falou, que é um pouco mais complexo, mas eu acho que nós estamos muito atrasados em investir no lance da prevenção da violência, que é algo, droga e os acidentes. Verdade. Que é uma coisa absurda, né? Eu acho que a gente está, igual a januária na janela, porque já era hora de ter alguma coisa mais incisiva em relação a isso. É uma coisa patética, né? Eu penso que a gente está vivendo num momento de mudança de perfis, de identificação das identidades, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A mulher, nessa questão de se ver não apenas, nenhum demédio, eu tenho falado isso aqui continuamente, né? Mas ela, entendendo que o seu espaço não é apenas dentro de casa, se ela quiser, né? Se ela optar por sair para o mercado de trabalho, etc., que esse espaço também é dela, né? Ao fazer isso, isso incomoda o homem, né? Incomoda no melhor sentido de dizer, opa, realmente pode, não pode, pera lá, se a mulher está aqui agora, o que eu vou fazer para competir ou concorrer ou lidar com essa nova realidade, né? Esse homem que se descobre repartindo papéis e cuidando dos filhos também e que não tem nenhum demérito, ele não deixa de ser homem por conta disso. Então, eu acho que há um novo olhar, né? Do homem para si mesmo, para entender que sua força, sua identidade, sua masculinidade não está em coisas tão pequenas, né? Como a gente diz, sai com o carro feito louco por aí, dá um soco na cara do outro, isso que mostra que você é homem, que você, né? Não tem nada a ver com isso, né? Que a história é muito outra. Então, eu acho que é um momento importante, muito importante para a gente também, nesse processo de mudança de mentalidade, de transformação, dizer, se cuida. Mas é esse sistema, esse que você está mencionando, esse sistema de crenças que tem por baixo do comportamento, subconscientes, que não se investe, não se investe. Eu já ofereci, já fiz trabalho, eu estava comentando com a Germana, já fiz trabalho no serviço público durante anos de educação e prevenção, era um sucesso. Mas aquilo incomodava a medicina da doença, então incomodava. O próprio, os planos de saúde que agora estão quebrando, nenhum deles que eu ofereci trabalhos de prevenção, através da educação dos médicos, dos enfermeiros e dos pacientes, que traria uma economia substancial, ninguém quis. Eles preferem a falência do que investir em prevenção. Isso é a cultura do sistema. Verdade, verdade. Mas aí, como a gente é um indivíduo com livre-arbítrio, então a gente oferece que existem informações e existem ferramentas para mudar crenças. Crenças são apenas pensamentos. Verdade. E tem crenças que são totalmente sem sentido. E eu penso que uma das crenças que a gente tem que mudar é a crença do nosso governo com relação à saúde e que se invista mais em prevenção. A gente vai ver que aí a gente vai ter muito mais recurso para a saúde se a gente investir em prevenção. Me parece que esse programa de olhar para a saúde do homem, ele vem com esse viés e ele vai cuidar um pouco mais dessa prevenção. Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou para o intervalo e eu volto já já. Queria entender qual é a idade certa do homem procurar, começar a procurar um médico para garantir saúde e qualidade de vida e botar a doença para lá. Vamos lá. Hoje falando sobre saúde do homem, um problema como a gente já tem comentado aqui, que já chama a atenção do próprio sistema público de saúde. Então isso é bom. E agora a gente tem que trabalhar essa conscientização de todos nós, homens, mulheres, no sentido da importância dos homens também se cuidarem. A gente quer que vocês vivam muito, que vocês vivam mais, que vocês vivam melhor, entendeu? Que vocês tenham saúde. Nós queremos vocês bem junto com a gente e que a vida, ela possa durar muito mais. Não queremos vocês morrendo mais cedo do que a gente, não. Vamos parar com essa história, né? Vamos parar com essa história. Qual é, mais ou menos assim, o tempo indicado para o homem começar a cuidar da sua saúde, procurar um médico, dar uma geral, dar uma geral para exatamente garantir que ele não fique doente? Então vamos lá. Se você pensar num homem que externamente pareceria saudável, eu diria que acima dos 30, 40 anos, tá? Mas se a gente pensar que pode ser um homem obeso, ou um homem que já tenha hábitos de vida, ou um tabagista, entendeu? Esse é desde sempre, entendeu? A partir do que primeiro não deveria começar a fumar, mas se aconteceu, né? Ele deveria começar a pensar em que momento ele vai parar, né? Porque o tabagismo está altamente ligado com problemas muito sérios que o homem tem. Entre eles o câncer de pulmão, entre eles o câncer de estômago, entendeu? E aí vai levando também as doenças cardiovasculares que estão altamente implicadas com o tabagismo. Então, dependendo, se ele tem hábito e estilo de vida saudável, ele poderia aguardar até os 30, 40 anos, entendeu? Para começar a... Para começar. Se não for, eu acho que antes ele já pode... Na verdade, essa questão do check-up, ela é muito individual, né? Então, vai depender do que a pessoa esteja sentindo ou não. O que importa é o seguinte, qualquer sintoma, sentiu alguma coisa, ele deve lembrar de procurar uma unidade de saúde. E o que acontece hoje nas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, principalmente as clínicas da família? Elas passaram a ter uma característica que ela acolhe toda a população. Porque tem fotos da comunidade onde ela está inserida. Porque antigamente você tinha numa unidade de saúde a sala da criança, a sala da mulher e não achava a sala do homem. Isso também era uma... Era um convite ao não comparecimento. Era um fortalecimento a esse conceito. Um convite ao não comparecimento. Claro, claro. Um fortalecimento. E hoje, não. Como você vê fotos de pessoas da comunidade, independente de idade, de raça, de sexo, então, aquilo é um espaço que eu me vejo lá dentro. Bacana, bacana. É verdade. E aí, isso abriu esse espaço para as pessoas acharem que lá. Então, a gente tem unidade de saúde que está fazendo atividades específicas para o homem. Então, por exemplo, tem uma fechada no final de semana, tem um jogo de futebol, tudo isso para que o homem comece a partir de uma atividade que seria saudável, porque peixe é saudável. Não é churrasco, é fechada. Ah, legal. A partir de uma atividade saudável, ele ser convidado a comparecer à unidade, conhecer e quem sabe ficar. É. É o lúdico, né? O lúdico que atrai, que começa a agregar e você vai para o lúdico e daqui a pouco você olha os outros aspectos também. Quais são, assim, os exames que deveriam ser feitos de uma forma rotineira só para ajudar a olhar aqueles que, quando a gente chega lá no seu consultório, o senhor diz assim, ó, dá uma olhada nisso aqui, faz os exames gerais aí e aí, ah, está tudo bem, está tudo bem. Não se preocupa com nada. 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 É, aí o exame é muito simples. Eu também concordo com a Germana. Acho que a partir da quarta década é uma boa procurar um atendimento. Aí você faz um hemograma, você vê a glicose, vê um perfil de gordura, um lipidograma, vê os exames do fígado, o mais comum, vê o hormônio e depois de 45 já começa a fazer um PSA só para a gente ter uma ideia. E outra coisa é a tireoide, que é um exame simples e a gente já tem uma ideia. Aí vê o rim, uma oréia, a creatinina, um ácido úrico e vê o cliente. O cliente, o cliente, normalmente eles ficam lá e dizem assim, o senhor não vai pedir um exame para mim? Eu falei assim, não, mas eu já estou vendo. Normalmente você já tem um padrão, que pelo padrão você pode prescrever. Mas o que eu estou querendo deixar aqui como um meme nesse programa é esse lance do governo, evidentemente com vontade política, aquela vontade política que tanto falam por aí, que ele usando lá as estratégias de mudança do subconsciente, ele pode gerar excelentes resultados na saúde preventiva, se ele quiser investir. Eu me lembro que foi fazer um programa até na Rede Globo e era entrar num churrasco, depois do jogo do Brasil, e lá no churrasco eu ia ensinar eles a não inflamarem, ou seja, comer churrasco e não inflamar. Foi lá, o programa está até no YouTube, foi muito interessante. Eu expliquei como é que eles poderiam comer o churrasco sem inflamar, que não era misturar muito carboidrato com gordura. Vai lá e dá uma olhadinha para você aprender a comer um churrasco sem inflamar. Aí eu saí de lá, mas eu saí de lá mal, porque eu fui com a minha família, e aí eu levei minha família e eles ficaram lá. Mas depois que gravou o programa, o olhar da cultura das pessoas, pô, era de raiva. Eu não quero que esse cara me fale nada, entendeu? Agora, se eu chamar um marqueteiro desses que faz campanha de político, eles vão saber direitinho passar aquilo que eu passei, de modo que aquela comunidade coma churrasco sem inflamar. E fica feliz, né? Só falta o din-din para poder gerar as mudanças, entendeu? Agora, ficar dizendo que é difícil mudar, aí não dá. A vontade, a vontade faz a gente mudar antes da necessidade, né? Na verdade, a gente precisa, o que o senhor já falou aqui, que vocês têm falado o tempo todo, a gente precisa transformar a mente. E a Bíblia também nos ensina isso, né? Que a gente muda pela transformação da nossa mente. É mudando, é transformando a nossa mente, mudando a nossa mente que a gente já conhece. Inclusive, a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E a gente conhece também aquilo que faz bem, porque Deus só tem plano de bem para a gente, né? Tudo que Ele pensa para a gente é coisa bacana, é coisa para uma vida boa, uma vida saudável, uma vida física. Então, se existia vontade política, por exemplo, eu jurava que eu nunca ia usar isso aqui. Criaram essa necessidade, eu não uso bem aí, mas carrego, mas criaram essa necessidade. Agora, assim como cria uma necessidade que você não tinha, pode ser criada uma necessidade que vai beneficiar a nação, entendeu? E por isso que eu agradeço você me dar esse espaço para eu dizer que é fácil dizer que é difícil mudar. Pois é, mas não é não. Na verdade... Às vezes é complicado, mas se a gente tiver vontade, a gente vai chegar a mudar, né? Olha aí, você falando, às vezes é complicado. Não, mas não é? Não, sim, é. Mas não é? Sim, mas se a gente repete que às vezes é complicado, tudo é complicado. Pois é, então, o que a gente tem que fazer é dizer, pode ser complicado, mas eu sou capaz de vencer essa barreira. Ou melhor ainda, se você aprender como você conversar rápido com o chefe, aí sim, essa que é a novidade. É verdade, é verdade. Quer ver uma política pública que ajuda a mudar, por exemplo, o hábito, estilo de vida saudável? Se a gente tiver um transporte urbano, público, melhor. Por quê? Porque aí você não vai sair de casa e entrar no carro. Você vai andar até o ponto do ônibus, aí você andou mais 100 metros. Verdade. Vai chegar lá, vai descer do ônibus até andar até o seu trabalho, você andou mais 200 metros. E naquele pouquinho em pouquinho, você vai ter feito atividade física. Sem dúvida. Sem pensar, só porque você tem uma política que te ajudou a usar o transporte público. É um sistema, é um sistema total, né? Eu até sou testemunha, porque pode ver que eu estou queimadinho, porque depois que inauguraram esse BRT, eu só faço isso, subo e desço aquelas rampas, ainda pego o sol. Onde tem? E estou adorando, estou adorando. É isso aí, tem que pensar no seu teste geométrico, deve ter melhorado muito. Subo escada, desescada. Germana, queria te fazer uma pergunta ainda, o nosso tempo está quase acabando, eu queria te fazer uma pergunta ainda do seguinte, né? Você colocou como uma estratégia de atração desse homem a questão do parto, o acompanhamento dele, a mulher, tanto no período da pré-natal, quanto depois do atendimento da criança. Fora isso, tem alguma outra orientação, alguma outra demanda? O homem que, ele não é casado, ele não tem filho, ou é casado, mas não tem filho, ele tem algum tipo de oportunidade de também participar desse processo? Sim, sim, é exatamente isso que eu te falei. Como normalmente, espontaneamente, eles não vão, aí o que acontece? Tem unidade de saúde, como a gente hoje tem a estratégia em muitos pontos da cidade e do país, né? A estratégia de saúde da família, às vezes, vai conversar com este homem no espaço onde ele está. Então, ele vai até o campo de futebol para bater um papo com ele sobre o que é a saúde do homem, entendeu? E arruma esses espaços para... E convida ele a fazer parte da unidade de saúde. E como hoje a gente não tem mais a sala da mulher, a sala da criança, né? E aí tem a sala da equipe de saúde da família, que comporta a família inteira, né? Então, ele é convidado também a participar. E tem várias atividades, não necessariamente médicas, mas atividades de promoção da saúde. Hortas dentro das unidades de saúde, atividade física dentro das unidades, que isso são atitudes que podem facilitar. Eu não vou lá para ver o médico, mas eu vou lá para participar da atividade física. Eu não vou lá para ver o médico, mas eu vou ajudar na horta. Perfeito. E aí, cria um espaço. E ajudando na horta e cuidando, né? De uma alimentação mais saudável, a gente está cuidando da saúde. Exatamente. E aí, cria um espaço de você chegar nesta pessoa. Porque, na realidade, hoje, né, quando eu penso nessa palavra integral, eu penso no planeta que a gente vive. Então, no meu Facebook lá, a gente coloca muito. Todos os trabalhos denunciando agrotóxico e estimulando as hortas e os jardins sem agrotóxico. E isso é uma das publicações que mais dá ibope. As dicas sobre você fazer um jardim, uma horta ou aonde você comprar sem agrotóxico. E eu estava no BRT, estava lá no ônibus entrando, eu estava ouvindo lá uma moça que ela ia fazer um um almoço lá para os amigos dela e ela estava com as estratégias de comprar os alimentos. Eu, o maior barato, eu já estava lá ouvindo, porque eram alimentos saudáveis e, provavelmente, ela segue alguém lá na internet e ela tinha todo o roteiro lá e buscando preço e qualidade. Quando a pessoa chega lá e diz assim, ah, mas isso é muito caro, aí eu... Provavelmente ela seguiu o senhor no Facebook, aí vai ter um monte de dica ali de alimentação saudável e de tudo. Eu já preciso ir para mais um intervalo, vou dar a nossa paradinha e a gente volta já já para comentários aí finais sobre a saúde do homem. Vamos lá. Eu quero terminar esse programa da mesma linha que a gente começou, dizendo que a saúde do homem hoje já é algo de preocupação, de um olhar atento do próprio sistema de saúde. E o que a gente está fazendo aqui hoje é chamar a sua atenção para essa questão. A gente precisa cuidar da saúde do homem. O homem precisa cuidar da sua saúde. Jamais ele vai ser mais fraco porque procurar um médico. Não é isso, queridos? Não é isso? Exatamente. Esse momento final da gente aqui, eu queria ouvir de vocês, apesar de vocês já terem falado tantas coisas bacanas, mas recomendações e comentários finais para o nosso telespectador. Homens e mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. Começo com você. Ok. Falando com relação à saúde do homem. Primeiro, ele não pensar que ele entrar numa unidade de saúde, ele vai lá exclusivamente para ver o médico. Tem muitas coisas que ele vai fazer numa unidade de saúde que não tem a ver com o médico ou com o enfermeiro. Ele tem que andar com as suas vacinas em dias, ele tem que conhecer quais são atividades e hábitos saudáveis de vida, participar de vários grupos que tem dentro da unidade e necessariamente ele não precisa estar no médico para estar numa unidade de saúde. E aprender que aquele ambiente é um ambiente dele também. É isso aí. E ele criar seus espaços e chegar lá e dizer assim, hoje eu quero discutir sobre este assunto. E trazer os assuntos que ele tem medo ou que ele tem dúvida para dentro da unidade de saúde para poder discutir sobre o que ele quiser dentro da unidade de saúde. É um espaço dele também. Tem tudo a ver com cabeça para cima, né? Porque assim, a gente levanta um assunto e a gente acredita muito nisso. Na medida em que a gente reflete, que a gente pensa sobre ele, que a gente ouve outras opiniões, a gente vai, opa, aprendendo sobre isso, sobre a vida. Vai mudando, vai ter mais. Começar a criar também dentro das unidades de saúde os grupos de homens. Isso aí, bacana. Que discutem problemas de saúde para o homem também. É um excelente caminho, excelente caminho. Muitíssimo obrigada. Doutor Álvaro, querido? Eu quero deixar o seguinte, o homem tem dois problemas, né? O primeiro, aqui, já botei aqui, o homem tem dois problemas. Aí, ó, o primeiro é o medo dele estar com uma doença porque ele não se cuidou. Aí, quanto mais medo por não ter se cuidado, mais ele foge. Perfeito. E o segundo é uma crença muito subconsciente dos 400 bilhões de bytes, é de que ele pedir apoio e pedir ajuda não é machão alfa, né? É isso aí. Então, é isso que eu quero dizer que é só uma ideia e só um pensamento e ideia e pensamento, você troca a hora que você quiser. E eu acredito muito no projeto porque é um projeto com visão, só falta vontade política e investir din-din para explicar como mudar. Verdade. E é possível mudar. Verdade. E eu acho que isso é um bom mote, né? Até para a gente fechar o programa. É possível mudar. É possível e depende de vontade política. E quando a gente fala de vontade política, a gente não está falando dos políticos, a gente está falando da vontade política nossa, né? De gerar o movimento. Eu digo que saúde é um dever de todos nós. E com muita energia vamos cobrar os recursos do Estado. Saúde é um dever de todos nós. Agora tem que cobrar. Maravilha. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom conversar com vocês, tá bom? E está aí dado o nosso recado. Agora a gente espera que você também se mobilize e faça a sua parte. Obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima de hoje. Termino o programa deixando vocês com o Diego Carter, que canta para a gente boa música no Cabeça Pra Cima. Paz. Contembro a crucificação. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. Contembro a crucificação. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu te adoro. Teu perdão daquela cruz. Teu perdão daquela cruz. Me salve.